Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Será que ele ou ela desistiu de você, consulente? Será que sente sua falta? Como que essa pessoa está em relação a você hoje, na energia do momento aqui? Já mentaliza aí esse ser de luz e escolha aqui a sua opção Hoje eu trouxe as borboletas, gente, olha só, primeira opção, a borboleta rosa Rosa com azul, né gente, primeira opção Segunda opção, a borboleta amarela, amarela com vermelho, tá? E quem quiser saber de mais de uma pessoa ou então ficar em dúvida, né? Quem tiver mais de uma pessoa, assista as duas, escolha uma borboleta para cada pessoa, olha E quem ficar em dúvida, assista as duas, né? Para ver qual que vai ressoar melhor, meus amores Já quero lembrar a todos vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui que são gerais e gratuitas E os vídeos não tem prazo de validade São para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E você que chegou aqui agora, que ainda não me conhecia Seja muito bem-vindo Te convido a se inscrever, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia eu trago temas diferentes, tá gente? Tema diferente, formato diferente, leitura diferente Eu vou variando aqui, né? As leituras Não são sempre iguais, tá gente? Eu vou variando aqui para vocês, tá? Então já se inscreva para você não perder, para você não ficar de fora, tá bom? E vamos lá então, né? Já vou dando sequência aqui Para quem escolheu aqui a borboleta rosa Vamos lá, já vou direto ao assunto Vamos lá, caiu minha fadinha aqui, gente, vamos lá Para quem escolheu aí a borboleta rosa Vamos ver o que vem aqui então Será que ele ou ela desistiu do consulente, Tarô? Vamos perguntar aqui para o Tarô Ele ou ela desistiu do consulente? Sente a falta do consulente? Como que essa pessoa está em relação ao consulente hoje? Na energia aqui do momento? Vamos ver Vamos ver tudo isso Ele ou ela desistiu, Tarô, desistiu do consulente? A carta do oito de ouros Sete de paus E o quatro de paus Olha, gente, já vou... Bom, vou tirar primeiro a energia Deixa eu tirar a energia aqui Assim eu falo com mais propriedade, né? Vamos lá Vamos ver qual que é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você O carro é exatamente o que eu estava pensando Olha, é o seguinte, gente Essa pessoa aqui Ela não desistiu de você O que está acontecendo aqui É que essa pessoa está se defendendo de ter que assumir o relacionamento Aí com você, consulente É uma pessoa que talvez tenha algum tipo de defesa Em ter que assumir um relacionamento mais estruturado Mais sólido com você Mas não é que tenha desistido, não Inclusive, eu vejo essa pessoa Aqui estudando uma forma já de se aproximar de você Ó, a energia do carro saiu aqui Porque essa pessoa está vibrando, ó Em relação a você Já está desejando vir até você, meus amores Tá? Então é uma pessoa que Desistência aqui não existe, tá? Agora Quer fazer as coisas do jeito dele? Quer levar o relacionamento do jeito dele? Sim, né? É o que eu estou vendo aqui Tá estudando o jeito, ó É de vir, de repente, sem ter que assumir muita coisa Ou sem ter que te entregar muita Sabe? Um relacionamento mais estruturado Ou então mais sólido, né? Mas vamos perguntar aqui também pra esse deck das menininhas Hoje eu trouxe as menininhas aqui, gente Ele ou ela desistiu Opa! Saiu várias aqui, gente Não, é só uma Vamos lá Ele ou ela desistiu do consulente Ele ou ela desistiu Vamos ver aqui agora Ele ou ela desistiu Não, gente Olha, não desistiu E já está querendo vir até você Mais uma cartinha do carro aqui, hein? Ai, 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 gente Olha, tá preparado aí, consulente? Pra receber essa pessoa Vai vir atrás de você, viu? Já vou te avisando, ó Não desistiu Duas cartas de movimentação Carta 7, tá vendo aí, né? A carta do carro Então essa pessoa já está vindo É... Falar com você Está estudando um jeito aí, né? Talvez vai te propor alguma coisa Deixa eu perguntar aqui também Pro baralho cigano Baralho cigano Ele ou ela desistiu Desistiu do consulente? Olha você aqui, ó Vamos ver, então Mais uma Ele ou ela desistiu Não, está distante, né? Está mantendo um afastamento aqui Pelo visto Não que tenha desistido Porém Já saiu a movimentação aqui, né? Está afastado Está longe Mas já está querendo vir Meus amores Tá? Então aqui, ó Já está querendo vir Falar com você Está tentando Estudar uma forma De se aproximar de você De chegar em você E de repente conseguir É... Te convencer, né? De ter o relacionamento Do jeito dele, tá? É isso que eu estou vendo Mas vamos perguntar Pro Tarot do Osho também Que hoje eu trouxe Vamos lá Vamos perguntar Ele ou ela desistiu Do consulente? Tarot Desistiu Quero saber tudo Vamos lá Não, gente Não desistiu Está no momento de solitude Está vendo aqui? A solitude Está no momento de solitude Está no momento de afastamento Como eu falei aqui, ó A solitude Sempre fala de uma pessoa Que às vezes se afasta Para pensar Ou para colocar As ideias no lugar É... Ou a vida, né? Para organizar a própria vida É... É aquele momento Que a pessoa está precisando De um tempinho Para ele Meus amores Tá? Então não tem nada a ver Assim da falta de interesse Não é isso, tá? É como se a pessoa Estivesse precisando De uma... De uma pausa Ou de um tempo Para ele mesmo Tá? E quando sai essa cartinha aqui Normalmente Eu sempre falo para vocês Para vocês não procurarem, né? A pessoa Deixe que a pessoa Vai te procurar Inclusive aqui saíram duas cartas Né? De movimentação, ó Saiu aqui o carro Saiu aqui o carro Também Então é questão de você Ter um pouquinho mais De paciência aí Viu, consulente Porque essa pessoa Não desistiu E já está Vibrando aqui Na movimentação Já vai querer Vir até você Já vai querer Se movimentar Já vai querer Se aproximar de você Tá? E se é isso que você também deseja Já escreva aí nos comentários Recebo Assim é Já joga aí para o universo Vamos tirar aqui agora Vamos perguntar A segunda perguntinha aqui Será que ele ou ela Sente a sua falta? Ai, Fé Você está na solitude Você afastou Como é que sente falta? Vamos ver Vamos ver Olha, gente Dez de copas Claro que sente O que mais? A estrela Tanto sente Que já estava querendo voltar Ó E o oito de copas Vai querer curar O afastamento Que teve aqui Ó Sente a sua falta? Sim Posso falar para você Um sim bem redondo Não só porque já está Na vibração aqui Da movimentação De que já está querendo Vir até você Mas também Porque está querendo Curar, ó O distanciamento De vocês Aqui o oito de copas Está ganhando? Mostra uma pessoa Que vira as costas Para o sentimento Mesmo tendo sentimentos Ó Tem fogo aqui Dentro desse 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 pote, né? Oito de copas Então Não é que a pessoa Se afastou de você Porque não gostava Mais de você Entendeu? Não é isso Aqui São outras questões Como eu falei Ó Saiu a solitude ali Né? Deixa eu pôr mais pra cá Ó Saiu a solitude ali Tá vendo? Aqui Então quer dizer Não é porque a pessoa Não gostava mais de você Ou porque perdeu O interesse em você Ou essa pessoa Que está resolvendo coisas Na vida pessoal dele Ou então Uma pessoa Como eu falei aqui Ó Não estava querendo Assumir compromisso Ainda Está na defensiva Aqui ó Em relação a compromisso Mas Não é falta de interesse Né? Aqui ó Pelo que eu estou vendo Essa pessoa não é falta de sentimentos Ó Dez de copas Né? Sente a sua falta? Claro que sente Essa pessoa aqui ó Visualiza você Pra ser aquela pessoa Pra ter um relacionamento Familiar Pra ter um relacionamento Mais estruturado Tá? E aqui Eu já estou vendo Que essa pessoa Está desejando cura Então aqui Está querendo Se reconciliar Com você Então sente falta Sim E bastante Está até querendo Já se reconciliar Vamos perguntar Aqui também Para esse outro deck Das menininhas Ele ou ela Aqui nessa leitura Pelo que eu estou vendo Gente É em relação A ter que assumir Um compromisso Tá? É A dificuldade Dessa pessoa Pelo que eu estou vendo Aqui Maior Talvez seja De assumir Um compromisso Agora com você Não que não queira Nunca Não é isso? Tá? Ah então Não vai querer Assumir nunca? Não Não é isso não Porque é que saiu Dez de copas Está vendo? Então assim Tem até essa ideia Sim De vocês terem Um algo mais sólido Ainda De vocês Terem um relacionamento Mais familiar Tá? Mas só que De repente Não é Esse agora Que agora É o momento Entendeu gente? Agora Ah mas Fê Você acha Que eu vou ficar Esperando Olha Eu nunca recomendo Isso aqui mesmo De vocês ficarem Esperando ninguém Porque claro A vida da gente Passa rápido Se não é o momento dele Mas é o seu momento Consulente Né? A gente tem sempre Que ver o que é melhor Para a gente É que eu estou lendo Aqui o que está saindo É no seu jogo Tá? Em relação a essa pessoa Mas não estou dizendo Para você ficar esperando Aí não Tá? Então vamos Continuando aqui Né? Vamos perguntar também Aqui para o Tarot do Oxo Vai Ele ou ela Sente a falta Do consulente? Ele ou ela Sente a falta Do consulente? Sente a falta Olha A gente está querendo cura Não falei? Ele estava querendo cura? Sente falta E está querendo cura Aqui já tinha saído Né? Essa carta da estrela Também fala de cura Olha É uma pessoa Que sente bastante Sua falta Está querendo já Né? Aqui ó Ter a cura Para o relacionamento De vocês Ó Que linda Né? Essas duas As duas cartas Ó Na mesma pergunta Meus amores Olha que lindo Tá? Então sim Sente sua falta Assim E está querendo Já Fazendo as pazes Né? Se reconciliar Aí Com você Tá? Então aqui Muito bonita Essa leitura Também Né? Apesar de A pessoa ainda Talvez Não estar pronto Para te oferecer Um algo mais sólido Né? Talvez aqui Você tenha que vir Devagar Gente Mas vamos ver Aqui também Com Com o baralho cigano O baralho cigano Ele ou ela Sente a falta Do consulente Será? Olha gente A carta da casa É como se você fosse Né? O porto seguro Aqui Ai gente Olha Sim Essa pessoa aqui Tá sentindo Bastante a sua falta É como se você Fosse um porto seguro Para ele Ou para ela Ó Tem bastante sentimento Aqui por você Sente que você É o local Assim né? Você é aquela pessoa Se tiver que ter Uma estabilidade Talvez essa pessoa Já tenha até Te falado isso Se tiver que assumir Um relacionamento Ó Essa pessoa Pensa em assumir É com você Tá? Então assim Pode não ter assumido Ainda Pode não estar pronto Ainda Mas na Na ideia Né? Dessa pessoa Aqui Na mente Dessa pessoa Se tiver que ter Um algo mais sólido É com você Ó Você tá saindo Aqui com uma casa Né? Então essa pessoa Que se sente muito bem Com você Se sente acolhido Por você Você traz uma energia Aqui Né? Maravilhosa Pra essa pessoa Por isso que Com certeza Tá sentindo assim A sua falta Aí tem sempre Alguém que fala Né? Ah Fênix Tá sentindo a minha falta Mas não me procura Tá sentindo a minha falta Mas ainda não veio Atrás de mim Né? Olha gente Como eu falei Né? Pode ser questão De tempo Pode ser questão Da pessoa precisar De um tempo Pra ele Como eu falei Aqui Aliás Se eu tiver Que te dar Um aconselhamento Aqui Meus amores Olhando o seu jogo Aqui Eu vou falar Pra quê? Pra você não Procurar a pessoa Deixar que a pessoa Acho que eu até Já falei Né? Aqui ó Deixar que a pessoa Te procure E vai te procurar Ó Tá? Então deixa Que a pessoa Venha até você Deixa que essa pessoa Aqui sinta A sua falta mesmo Como eu já tô vendo Aqui que tá sentindo Ó Tá? Então deixa sentir Deixa sentir a falta Deixa te procurar aí Consulente Vamos ver agora Como que ele ou ela está Em relação a você Hoje Nessa energia aqui Do aqui e agora Tá? Vamos perguntar aqui Pro Tarô Tarô Como que ele ou ela está Em relação Ao consulente Hoje Na energia do momento Ó A roda da fortuna Tá achando que vocês são Do destino Um do outro Tá? E essa carta aqui Fala também De novos ciclos Tá? Então essa pessoa Aqui já tá Imaginando Que vocês vão ter Um novo ciclo Pra vivenciarem juntos O que mais? Vamos ver A carta do imperador Eita Tinha que ser, né? E a carta Do sete de espadas É, olha só Meus amores É o seguinte Como que essa pessoa Está em relação A você hoje? Aqui ó Tá me mostrando Que a pessoa acredita Como eu já havia falado aqui Que você é a pessoa Do destino dele ou dela Que você é a pessoa É, pra estar aqui Com ele ou com ela Se tiver que assumir Um compromisso É com você Tá? Só que é uma pessoa Aqui ó Que tem as características Do imperador Então é uma pessoa Que gosta das coisas Do jeito dele Que quer que as coisas Sejam feitas Da forma dele Tá? E que tem dificuldade Em dar o braço A torcer Quando percebe Que tá errado Tá? Aqui ó Talvez a pessoa Tenha virado as costas Né? Aqui pra situação Em alguns casos Né? Ou então Mesmo se foi você Que virou as costas Consulente Essa pessoa Tem uma certa dificuldade Em dar o braço A torcer E virar atrás De você E sabe Em ter que ir atrás Né? Porque tá na energia Do imperador E o imperador Normalmente são Pessoas orgulhosas Pessoas que É Gosta que sejam As coisas Do jeito dele E aí Dá um pouco Mais de trabalho Né? Agora O que tá saindo Aqui também É que essa pessoa Pode ter feito Alguma coisa Ó Sete de espadas Né? Como é que está Em relação a você Hoje? Aqui pelas suas costas Né? Sem que você soubesse Existe alguma coisa Que talvez a pessoa Tenha agido mal Com você E pra voltar A falar com você Talvez tenha que Esclarecer Aqui ó O porquê Né? Que se afastou Né? Aqui pode ter Alguma coisa aí Né? Que a pessoa Não te falou ainda Essa carta aqui Me mostra uma pessoa Que age pelas sombras Que muitas vezes É Faz alguma coisa aí Sem que você Saiba Sem que você Fique sabendo Né? E Se voltar Pra falar com você Vai ter que Esclarecer isso Né? Talvez você vai Querer satisfações Né? Aí dessa pessoa Então é isso Que eu estou vendo Aqui, tá? Essa pessoa Tá acreditando Ainda que vocês São do destino Um do outro Mas, né? É... Pode ter feito Alguma coisa aqui E vai ter que Esclarecer aí Com você ainda Vamos ver aqui Com as menininhas Também Como que ele Ela está em relação Ao consulente Hoje Hoje Cavaleiro de espadas Exatamente Que eu acabei De falar pra você Ó Essa pessoa Pode ter aprontado Alguma, né? Nesse período Talvez até Que se manteve Aí Distante de você Saiu a solitude Aqui, né? Saiu a torre Aqui, ó Que ficou distante De você E nesse período Pode ter aprontado Alguma coisa Aqui, ó Que sabe Que vai ter Que esclarecer Ao cavaleiro de espadas Aquela cartinha Que eu falo Sempre pra vocês Ó Essa pessoa Vai querer Lavar roupa Suja Com você Tem coisas Aqui, né? Pra colocar Os pontos Nos is Então, né? Aí a pessoa Já tá um pouco Preocupado com isso Por isso Tá estudando, ó Por isso Que aqui, né? Tá estudando Uma forma De se aproximar De você Porque sabe Que vai ter Que trazer Esclarecimentos Aqui, gente Tá? Então já tá Saindo essa questão Aqui também Vamos perguntar Aqui pro Tarot do Oxo, hein? Como que ele Ou ela está Em relação Ao consulente Hoje? Como que ele Ou ela está? Ai, estresse Olha aí, ó Tô falando Aprontou alguma coisa Vai ter que te contar Aí agora Ele tá Estressado Já tá, né? Na energia Ai, meu Deus E agora, né? Como é que eu vou fazer? Não tô querendo ficar longe Quero me reconciliar Mas na hora que você Perguntar E aí Aprontou alguma coisa Nesse tempo Que a gente ficou longe Aprontou alguma coisa Talvez tenha Alguma coisinha aqui, ó Tá? Pra essa pessoa Te revelar aí Viu, consulente Depois você me conta O que que foi Né? Se é que você já não sabe Às vezes até você já sabe, né? E a pessoa tá lá, né? Achando que, ó Tá todo estressado aqui, ó Né? Então tá Em meio No estresse aí Em relação a você O que mais? Vamos perguntar aqui também Aliás, né, gente? Se você tá querendo Lavar essa roupa suja Que já saiu aqui, ó Que essa pessoa Também tá querendo Escreva aí nos comentários Recebo Assim é, ó Joga pro universo Porque essa pessoa Vai vir falar com você Não vai demorar muito Já saiu duas cartas do carro Vamos lá Como que ele ou ela está Em relação Ao consulente hoje Vamos ver aqui Com o Lenormand também Olha, tem algumas pedras aí, né? No caminho de vocês, ó Tá vendo que existem Alguns obstáculos Pra serem removidos daí O que mais? Opa É, tem um segredinho aí Pra essa pessoa Te contar, consulente Ó, os livros fechados, ó Vai ter que lavar Essa roupinha suja aqui, né? Vai ter que falar com você Vou até tirar mais uma Vai ter que fazer Alguma revelação aqui Na hora que chegar É, mas tá querendo cura Mais uma estrela É isso mesmo A pessoa vai me conversar Com você, tá? Pra vocês Se reconciliarem aí Né, vai ter que lavar Vai ter que lavar uma roupinha suja Aqui, né? Meus amores, ó Mas, como eu sempre falo pra vocês Ó, se você que tá me assistindo aí Fênis Eu também tô interessada Nessa cura A pessoa tá querendo A reconciliação Amigo Eu também tô interessada É, então Na hora que você for conversar Que a pessoa vai, né? Te chamar aqui pra conversar O cavaleiro de espadas Na hora que for falar De repente Do que sabe Que você não vai gostar Tenta, né? Equilibrar a conversa Tenta não entrar Na energia da raiva Tenta buscar soluções E não, né? Ficar acusando Um ao outro Eu sempre falo isso aqui, né? É como uma forma De ajudar mesmo De na hora que você for conversar Não interessa, né? Se você tá querendo Essa pessoa ainda, ó Se você tá querendo Se reconciliar com essa pessoa É mais importante o quê? Vocês conseguirem Um entendimento E não ficar lá, né? Um acusando o outro Começar a ficar nervosa Porque a pessoa fez isso Fez aquilo O que vai adiantar Você ficar acusando? Ué, se você ainda deseja A pessoa, né? Tem que buscar o quê? Uma solução Falar, né? Tá bom, você fez isso Ajudiu dessa forma Mas e aí? Como é que você Né? Tá se sentindo com isso? Tá me procurando aqui Agora pra quê? Vai ser diferente? Agora você tá pensando Em fazer Como, né? Como é que você tá querendo Levar o nosso relacionamento? Então tentar Chegar mesmo Num ponto de equilíbrio Não tô dizendo Pra você abrir mão Do que você acredita Tá, consulente? Porque às vezes Nós temos mesmo É que se posicionar Né? Não adianta nada também Você aceitar tudo Que a pessoa Quiser te oferecer Se não tiver alinhado Com o que você deseja Então, ó Tente o quê? Equilibrar Não é tudo do seu jeito Mas também não precisa Ser tudo do jeito Da pessoa Então, você abre mão De alguma coisa A pessoa também Abre mão de alguma coisa E vocês entram ali No equilíbrio No equilíbrio Da sua autoconquista Você veio para vencer Tudo depende de você Olha aí, consulente Tudo depende de você, ó Não pensa que é o outro Que vai decidir É você que vai decidir Tá? Então, o êxito Dependerá da sua autoconquista Não adianta nada também Aceitar coisas Que não estejam alinhadas Com você, meus amores Tá? Aqui eu vejo Que a pessoa Vai tentar Se reconciliar Depois você volta Aqui Contar tudo pra gente Né? Que a gente fica curioso Querendo saber Deu certo Não deu, né? Eu fico curiosa Mas eu fico torcendo Né? Pra que seja feito melhor Aí, claro Né? Pra vocês E se você gostou Da leitura Deixa o seu like Aqui pra mim Se inscreva Aqui no canal Caso você ainda não Seja inscrito Pra continuar recebendo Os meus vídeos Olha, gente Todos os dias Tá? Aqui no YouTube A partir das 17h30 Horário de Brasília Já tem conteúdo novo Chegando aí pra vocês Já tem conteúdo Quentinho Saindo aqui do canal Tá bom? Vamos passar agora Lá pra borboleta amarela Vamos ver o que vem Do pessoal do amarelo Vamos lá Pra quem escolheu Aqui agora A borboleta amarela Vamos ver então Será que ele ou ela Desistiu de você Consulente? Vamos perguntar Tudo isso aqui Agora pro tarô Será que ele Desistiu Ele ou ela Sente a sua falta Será que ele ou ela Sente a falta Do consulente? É Como que essa pessoa Está em relação Em relação a você hoje? Vamos ver o que vem do amarelo? Vamos ver tudo isso aqui Olha Olha, era pra sair Essa carta Ela tinha virado Cavaleiro de Ouros O que mais? Seis de Copas E o Dependurado Gente Que coisa Deixa eu tirar Aqui também O Arcano Maior Já vou falar Não desistiu Vai Não vou deixar você Agoniada aí Consulente Não desistiu não Mas peraí Vamos ter mais Informações aqui A energia que está vibrando Gente Não desistiu de você Aqui o que pode ter acontecido É a finalização De um ciclo A carta do mundo Aqui Saiu Carta 21 Carta do mundo Pode ter acontecido o que? Uma finalização de um ciclo Mas essa pessoa aqui Já está vibrando Um novo ciclo Essa pessoa acredita Que vocês tem tudo a ver Um com o outro Viu gente? Ó Com essas cartas aqui Não vejo desistência não Viu? Inclusive a pessoa Já está querendo Um ciclo diferente Tá? Que vocês tenham De repente Que vocês possam Ter uma nova oportunidade É isso que eu já estou vendo aqui E aqui Eu perguntei Ela desistiu do consulente? Ela não desistiu E inclusive já me saiu aqui Que essa pessoa está morrendo De saudades de você Consulente Seis de copas A carta da saudade Cavaleiro de ouros Já está querendo vir E aqui Essa pessoa está querendo Vir com uma proposta Um pouco De mais solidez Para você Uma proposta Um pouco mais séria Um pouco mais sólida Como eu falei Um novo ciclo Tá? É diferente Agora tem alguma coisa Que está impedindo Essa pessoa Viu? Porque saiu aqui A carta do dependurado A pessoa está se sentindo Sacrificado Longe de você Mas existe Algum tipo De impedimento Porque essa pessoa Neste momento Aqui Pelo que eu estou vendo Está estagnado Então talvez Até por isso Você está pensando A Fênix Desistiu Porque a pessoa Não se mexe A pessoa não faz nada A pessoa Não se movimenta Mas normalmente Gente Quando sai a carta Do dependurado É porque existe Alguma situação Aqui Que ou a pessoa Tem que se decidir Ou a pessoa Tem que resolver Primeiro Ou a pessoa Tem que enxergar De uma forma diferente Talvez também A situação Olhar de um outro ângulo Para a situação Tá? Então assim Mas mostra Uma estagnação Talvez até por isso Que você esteja aí Achando isso Ah deve ter desistido Não é possível Porque não faz nada Tá mesmo assim Mas a saudade Já está apertando Aqui Viu? Vamos perguntar Aqui para esse outro deck Que hoje eu trouxe Outros decks Aqui para a gente perguntar Ele ou ela Desistiu do consulente Tarot? Desistiu? Olha A carta do carro Não desistiu E já está querendo vir Essa carta também Saiu para o pessoal Do primeiro montinho Né? Ó Não desistiu Está querendo um novo ciclo Já está querendo Se movimentar Já está querendo Vir até você Consulente Vamos aqui Perguntar também Para o Lenormand Esse outro deck Vamos lá Maralho Cigano Ele ou ela Desistiu Do consulente Existe desistência Que não Olha aí O urso Que mais? E o cavaleiro Mensageiro Olha Não desistiu Pode inclusive Estar com ciúmes De você Não sei se você está Anda postando Coisas aí Né? Na internet Às vezes Né? Você está postando Coisas Está mexendo Um pouquinho Com essa pessoa A pessoa já está Sentindo um certo Ciúme de você Querendo vir Até você Também Né? Aí Ó Para ter o controle Da situação Né? É Mas aqui Eu estou vendo A pessoa querendo Já ver se comunicar Com você Viu? Deixa eu tirar Uma cartinha Do osso Também Eu tirei Para o pessoal Do primeiro montinho Também Vamos perguntar Aqui para o tarô Do osso Ele ou ela Desistiu Não Aqui saíram duas Não posso aceitar Ele ou ela Desistiu Do consulente Tarô Ele ou ela Desistiu Será que Desistiu De você Consulente Possibilidades Não Gente Não 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 Desistiu Está enxergando Possibilidades Aí ainda Para vocês Como eu falei Ó Um novo ciclo Possibilidades A gente ainda vai Né? Se entender Aqui Está olhando Um jeitinho De vir Talvez Até com uma proposta De mais solidez Aqui Está querendo Ter um controle Maior Talvez até Te proponha Mais solidez Achando que Dessa forma Vai ter um controle Maior Da situação Né? Consulente Então aqui Gente Desistência Não 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 tem Tá? Agora Vamos tentar Tirar mais Algumas informações Vamos ver Aqui Com o Tarô Se ele ou ela Sente sua falta Ele ou ela Sente a falta Do consulente Oito de espadas O sete de paus E a carta E a carta do diabo Gente Essa pessoa Não só Sente a sua falta Como é Obcecado Por você Como tem uma Verdadeira Obsessão Por você Olha essa carta Olha aqui Está tentando Se defender De você Consulente Mas só que Não está conseguindo Não Tá? Quando sai a Carta do diabo Aqui É que a pessoa Se sente presa A você Se sente como se Tivesse acorrentado A você Tá? Então por mais Ó Que essa pessoa Esteja ali Se defendendo Tentando né Manter a defensiva Tá se sentindo Sem saída Em relação a você Ó Não sabe Como agir Ó Sabe Quando a pessoa Gosta Mas não quer gostar Sabe Quando a pessoa Talvez Às vezes Até tenta Se afastar Pra ver Se esquece Pra ver Se faz Com que As coisas Não Não desenvolvam Né Às vezes As pessoas Ah mas pra que Que a pessoa Vai fazer isso Fênix Ué Porque às vezes Não quer assumir O compromisso Naquele Naquele momento Ó Às vezes Não quer Ainda Né Ficar Num relacionamento Ficar preso A um relacionamento Acontece Tem pessoas Que se sentem preso A um relacionamento Então aqui Ó A pessoa Tá se defendendo Essa é a palavra Ó Dá uma olhada Ó Tá se defendendo De você Tá se defendendo Desse Desse sentimento Aqui ó Que tem por você Ó Que saiu aqui Né É E tá obcecado Né Não consegue tirar você Da cabeça É como se a pessoa Tivesse falando Pensando assim Ah vou me afastar Pra ver se eu esqueço Sabe É isso É isso Mas não tá conseguindo Não Tá sentindo Muito a sua falta Ó Tá com você Na cabeça Aqui O tempo todo Por isso que já tá Vibrando um novo ciclo Já tá pensando Em vir com uma proposta Diferente Tá morrendo de saudade Tá se sentindo Sacrificado Talvez por Ter que fazer isso Ó Tá sem saída Gente ó Tá encurralado Né Aqui ó Tá se sentindo Assim ó Tô De olhos vendados De mãos atadas Aqui ó Não vai ter jeito Tá Ó Tá se sentindo assim Tá Não vai ter jeito Vou ter que Né Assumir Talvez Alguma coisa Vou ter que correr Atrás Ó Vou ter que ir lá Ó É isso que eu estou vendo Tá sentindo Muito a sua falta Muito 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 Inclusive se você sente Sua orelha Ficar queimando aí ó Ou então se você Pensa muito nessa pessoa É a pessoa Que tá pensando em você Viu É a pessoa Mas vamos lá Ele ou ela Sente minha falta Ele ou ela Sente minha falta Sente a falta do consulente A carta dos amantes Olha Saiu a mesma carta Também pro pessoal Lá no primeiro Montinho De novo Olha Tá querendo ter você Nos braços Sente muito A sua falta Olha Essa Essa leitura aqui Gente O primeiro montinho Pode ser complemento Pra algumas pessoas Por que? Porque cartas iguais Aqui Muito parecida Dá leitura Da leitura também Mas assim Essas duas aqui Igualzinho ó Então assim Tá querendo ter você Nos braços né Tá querendo ter momentos A dois aqui com você Essa carta dos amantes Muitas vezes fala também Da pessoa ter algumas dúvidas né Como eu falei ó Talvez a pessoa não quisesse Nesse momento Ter que Ter um relacionamento Talvez não quisesse Nesse momento Assumir o relacionamento Com você Mas aqui Não tem saída não Viu? Aqui Pelo visto Né? Já tá ali Essa pessoa Não queria Se prender Se não queria Ah não quero Me relacionar Tá sem saída Pra ele aqui Viu gente Não tá fácil Pro seu ser de luz Aqui não Tá? É Se você tá querendo Também né Aliás Se é isso que você Deseja consulente Já escreva aí Nos comentários Recebo Assim é ó Joga aí pro universo Porque Tá saindo aqui Pra você Tá incrível Inclusive né? Vamos lá Ele ou ela Sente a falta Do consulente Com o tarô do oxo Agora Ele ou ela Sente a falta Do consulente Não materialidade Vou tirar mais uma Que essa carta Da não materialidade Quer dizer que Tudo pode acontecer Né? Olha Virou essa aqui Você tá Ó O sonho Tá sonhando Com você Nos braços Aqui quer dizer Que tudo pode acontecer Tá? Essa carta Da não materialidade E essa daqui Ó O sonho Ó Dá uma olhada Ó Você acha que tá sentindo A sua falta Consulente Ai gente Olha que incrível Isso Olha Tá vendo? Tá sentindo Não é pouca É muita Fica pensando Ó Em vocês dois juntos Tá vendo aí? E essa carta aqui Fala do seis de copas Tá? É a mesma Ó Ó A saudade Duas de saudades Aqui hoje Pra vocês Hein? É a mesma energia Tá meus amores Aqui são decks diferentes Cara Pra quem não entende Muito né Do tarô Ó Ó É a mesma energia Agora pra quem entende Já sabe do que eu tô falando aqui Né Que tem bastante gente Que faz leitura Que me acompanha aqui Né Inclusive tem pessoas Que tem canal Né Que acompanha aqui também Ó Vocês que já sabem Né Ó Tá aí ó Né Seis de copas Então né Aqui não tem o que falar Tá sentindo muita falta mesmo Muita, muita Vamos ver aqui o que mais Aqui nos No baralho cigano Aqui também Ele ou ela sente a falta Do consulente Baralho cigano Ó Puxei duas Vou aceitar Vamos ver Aqui tá muito direto Né Ó Pode até estar longe De você Mas ó O sentimento Permanece Tá Então tá sentindo Falta das suas qualidades Tá sentindo falta Do teu cheiro Se é que já sentiu O seu cheiro Né Porque aqui pode ter Relacionamentos A distância também Né Se não sentiu O cheiro Tá sentindo falta Da conversa Gente Né Do contato Seja lá qual contato Foi que vocês tiveram Tá longe Mas tá ó Vibrando aqui ó Na carta do buquê Desejando né Sentir teu cheiro É Ter Você presente ali Pensando nas suas qualidades Aqui Olha gente Essa pessoa aqui Tá bem envolvido Viu É aí por você Mesmo que estiver longe Ah tá bem envolvido Mas não tá longe Ó Se estiver ressoando Com você Essa pessoa aqui Você vai loguinho Receber Mensagem Dessa pessoa Não vai demorar Muito não Aqui Tá Mas vamos ver Como que ele ou ela Está hoje Já falei bastante coisa Mas vamos perguntar Essa pergunta ó Como que ele ou ela Está em relação a você Hoje Hoje Aqui Agora Né Vamos ver Vamos ver aqui Como que ele ou ela Está hoje A carta da morte Eita Olha aí ó Cinco de paus E o dois de espadas Olha gente Tá na luta Viu Como assim Fênix Tá na luta Tá tentando Se manter distante Hoje Aqui Agora né Aqui na hora Que você está vendo Essa leitura Tá num conflito Aqui ó Interno Tá Porque sabe Que se vier ó A vida vai transformar A carta da morte Aqui Vai ter uma transformação Se você Se a pessoa Na hora que a pessoa Vier falar com você Consulente Vai ser pra vocês Terem um novo ciclo E nesse momento Aqui agora ó Essa pessoa Essa pessoa aqui Tá É Num conflito Interno Talvez não tá querendo Resolver isso Aqui agora Como eu falei ó Tá tentando Se manter longe ó Tá se defendendo De você Consulente Tá Mas aqui gente ó Não adianta né Aceita que dói Se eu pudesse falar Alguma coisa aqui Pro seu Pro seu ser de luz Consulente Eu falaria assim Pra ele ó Aceita que dói menos Era isso que eu falava Que falaria Porque ó A pessoa tá num conflito Danado aqui Morrendo de vontade De tá com você ó Sentindo a sua falta E não tá querendo Admitir isso Pra ele Tá Agora Pode ser que vocês Tenham tido briga Aqui também Já que a gente Tava falando Numa leitura coletiva Pode ser que tenha Acontecido Uma briga Entre vocês Em alguns casos Pode E essa pessoa Não tá querendo Dar o braço A torcer também Aí na questão Da briga Pode Tá Mas Tanto num caso Como no outro O que eu tô vendo aqui É que essa pessoa Sabe que pra poder Vocês estarem juntos Coisas aqui vão mudar Coisas aqui vão ter Que ser transformadas Aqui Tá Então talvez Essa pessoa está tentando Ainda Mais um pouquinho Né Manter lá O distanciamento Talvez tá tentando Mais um pouquinho Ver se Se consegue Ficar longe Se é isso mesmo Né Às vezes a pessoa Tem Demora um tempo Né Pra aceitar Que tá gostando Mesmo Que tá envolvido Mesmo Né Às vezes demora um tempo Vamos ver aqui Como que ele ou ela Está em relação Ao consulente Hoje Tarot Como que essa pessoa Está em relação Ao consulente Hoje Dois de ouro Dois de ouro Está tentando Buscar o equilíbrio Tá tentando Tá tentando Agir com uma certa Flexibilidade Ser mais flexível Tá falando aqui Né Tá tentando Equilibrar Né As coisas Porque tá muito Tá numa obsessão Muito grande Né É como se estivesse Tentando se controlar Aqui um pouco Equilibrar Né Pensar De uma forma Talvez até um pouco Racional O que que tem que fazer Qual é a melhor Forma de se relacionar Com você Será que de repente Aqui né Como saiu Ó O cavaleiro de ouro Será que não é o caso De ir com uma proposta Já de mais solidez Então Já que eu estou Me sentindo Tão envolvido Será que não é o caso De a gente ter Um novo ciclo Muito mais próspero Aqui Né Então é como se a pessoa Estivesse nesse momento De transição Gente Tá A carta da morte Também muitas vezes Pode falar Dessa transição De um momento De transição Também E saiu aqui Né Ó Então é como se a pessoa Estivesse nesse momento Tá De transição Aí De né De pensar No que vai fazer Da vida De querer Né Aí talvez Alguma coisa Diferente com você De perceber isso Né Então tá nesse momento Tá Vamos perguntar aqui também Pro Tarô do Oxo Como que ele Está em relação Ao consulente Hoje Orientação Olha aí Ó Tá buscando Orientação Bem isso Aqui mesmo Né Ai Que que eu faço Caso Eu compro Uma bicicleta Né Olha aí Que a pessoa Meio desorientado Meio Sem saber direito De que forma Agir Enquanto eu não souber É capaz de ficar Um pouco ainda distante Gente Né Aí Mas é o que eu sempre falo Né Ah mas eu vou ficar esperando Essa pessoa ter a clareza dele Ninguém tem que esperar Né A gente sempre tem que ir Seguindo a nossa vida Não é pra ficar esperando Se tiver que esperar Não é pra esperar esperando Né Como eu falo aqui Esperem vivendo Esperem fazendo as coisas De vocês Esperem continuando Aí na sua caminhada Ué A pessoa é que tá confusa Não é você Né Então Deixa a pessoa Se resolver É a pessoa que tá Num conflito interno Aqui É a pessoa que tá Se defendendo Então deixa a pessoa Se resolver Consulente Tá Mas vamos perguntar Aqui também Pro Baralho cigano Vamos lá Baralho cigano Como que ele vai Lizar em relação Ao consulente Hoje Como que ele vai Lizar em relação Ao consulente Hoje Aqui Agora Ó Já tá querendo Ter um vínculo Com você Consulente Ó Não tá conseguindo Soltar Né O vínculo Trazer soluções Pra essa questão Do vínculo Vamos resolver Isso Ó É desse jeito Que essa pessoa Tá Buscando orientação Ó Pra resolver Essa questão Do vínculo Aí com você Pra buscar Um entendimento Aqui ó Em relação A você Consulente Tá Então Tá tentando Se ajustar Né Olha lá O dois de ouro Tá tentando Se ajustar Aqui né Como eu falei Era melhor Aceitar Que não ia menos Mas cada um Tem a sua própria Forma de resolver As coisas O mais importante Que eu tenho Pra te falar Aqui É que essa pessoa Tá bem envolvida Tá desejando Ter um novo ciclo Saiu aqui Tá vibrando Nisso Mas tá nesse Período De transição Aqui ainda Fico lá Fico cá Fico lá Fico cá Ó Por isso tá se sentindo Sacrificado Por isso né Ó Sem saída Então algumas coisas Que mostram Uma pessoa ali Um pouco confusa Ó Com a mente Né Ali meio que Né Sabe Ali né Num Num Um conflito Vamos dizer assim Né É bem isso Né Uma situação Um pouco conflituosa Aqui Tá Mas Tá encaminhando Né gente Tá encaminhando Aqui Tá Agora eu vou tirar Pra você Uma mensagem Aqui do baúzinho Vamos ver O que que vem Aqui de mensagem Pra você Hoje Muitas oportunidades Vão surgir Mas é importante Libertar-se De conceitos Ultrapassados Olha aí Ó Você faz A sua parte Consulente Tá Você continua Aí né Fazendo a sua Parte Seguindo O teu Caminho E A pessoa Que tem que Se resolver Lá Depois você Volta aqui Pra me contar Né Te procurou Te mandou Mensagem O que que essa Pessoa te falou Ó Que vai ter procura Quando vier Você volta Aqui e me conta Já veio Já marcaram Encontro Conta tudo Aí pra gente Tá bom Eu espero Ter te auxiliado Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva No canal Se você ainda Não é inscrito Pra continuar Recebendo os meus vídeos Gente Todos os dias Tem vídeo novo E se você gosta Do meu trabalho Aqui Compartilha Com mais alguém Que assim Você me ajuda Também A ajudar Outras pessoas Tá bom Gente Olha Muita gratidão Beijos E até a próxima Tchau Tchau Gente Tchau 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 Tchau